Eita... Pessoal, tamo aqui pra jogar o Survival Mode do Yandere Simulator Onde basicamente, em alguns momentos, nós ganhamos alguns mods, né? Por exemplo, tem esse mod aqui ativado, que eu nem sei como é que faz pra ativar Pera... What the fuck? Tá, então meio que tá o Near Mode, né? A gente tem além do quanto? Zero kills O tempo tá crescente, então não tem um tempo E eu sei que é um Survival Mode, a gente tem que sobreviver aqui e não deixar ninguém matar a gente É meio óbvio, né? Um Survival Mode Mas o pior é... Ah, é CTRL! CTRL atira! Eu ia ativar a Yandere Vision, aí eu acabei apertando CTRL e ativou aqui Tá, o que eu deveria tá fazendo que eu não sei? Cadê? Deixa eu ver os alunos Osana Najeme, cadê a Osana? Não tem, ela não tá ativa Tem algum aluno ativo, meu pai? Matar o Tare Amado, tem uma missão ali É como se fosse literalmente no Mission Mode, né? No final do vídeo eu vou ensinar a vocês como que instala esse mod, tá? Então quem quiser ver, tá aí nos capítulos A partezinha que é Mas, gente, como é que... O que eu tenho que fazer aqui? Tô perdido Oi? Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu Cara, simplesmente não vai mudar o modo, é isso? Só vai ficar nesse Near Mode A gente pode chegar aqui Ah, mas a gente perde A gente perde Faz sentido, né? A gente perdeu os pontinhos Será que quando a gente gasta tudo a gente consegue mudar o modo? Vamos descobrir agora Meu Deus do céu Eu acho que o meu jogo vai crachar Tá, cadê? Cadê? Olha uma ali, ó Pera, pera, pera! Gente, pera aí! Deixa eu descobrir como é que ativa... Ah! Ó, eu matei umas ali Mas essa aqui me matou Tá, ok Entendi como é que foi Bad Time Mode Olha, começamos com diferente agora Tá, como é que ativa alguma coisa? É só apertar Ctrl Tá É só literalmente isso Eu posso segurar? Posso, posso segurar Então agora a gente vai botar pra ferrar aqui com essas piranhas, hein? A gente vai... O problema é elas chegarem muito perto de mim Quando elas chegam muito perto Fica péssimo pra mim Cadê? 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 Dá pra ver aqui da janela Onde elas vão passar? Acho que dá Daqui, né? Cadê elas? Bora, meninas Vocês não gostam de ir atrás de mim? Cadê vocês? Vocês não são as arrochadas? Cadê elas? Ô, gente, cadê elas? Cadê vocês, bebezinhas? Ah, eu que não quero descobrir Eu e elas... Dá pra pra gente ir pra cá? Não dá pra gente ir pra cá pra saída Cadê? 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 Eu tô com tanto cu na mão, meu Deus do céu Ó, eu vi um barulhinho de porta Eu vi um barulhinho de porta, hein? Cadê? 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 Essas meninas? Ah! Meu Deus do céu! Não vai dar tempo, não vai dar tempo De novo não vai dar tempo Parando de correr, gente Ok, deu certo Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo Faltam sete Tá, eu posso usar sete vezes, então, isso aqui É isso? Ah! One day later One punch mode? Ah, não, 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 não Tinha que começar com... Logo esse, isso é ruim? Gente, eu só sei que eu Vou pra bem longe daqui, tá? Não vou ficar aqui esperando elas virem atrás de mim, não Eu vou pra um lugar seguro Um lugar onde eu possa ver elas, né? Porque cá entre nós Aqui não dá pra ver as meninas Meu Deus, eu nem sei se eu tô mais dentro do quadro da câmera Acho que eu tô Espero que eu esteja, né? Nossa, que bonitinho, menino Os detalhes aqui das rosas caídos Nossa Esse mod que adiciona isso no colégio É tão bonitinho, né? Enfim É... Cadê? Cadê? Eu não quero dar de cara com nenhuma delas aqui Porque quando elas estão muito em cima da gente Fica muito difícil de jogar isso aqui Agora quando elas estão mais longe E tudo mais Dá pra fazer um negocinho legal, né? Bora, cadê essas piranhas? Essas vacas Nossa, por que as janelas estão desse tão... Gente, olha o tamanho das janelas What the fuck? O que aconteceu ali? Por que tem... Não, peraí Eu quero ver de longe Por que que tá tudo tão deformado What the fuck? O que que é isso? Gente, o que aconteceu ali? Não entendi Gente, o que rearrolou ali? Por que que a janela tá tão grandona? Meu Deus do céu Tá, eu acho que essas nemesis Elas spawnam também Igual a... A Oi Spawnam daquele jeito, né? Eu só quero saber onde é que as queridas estão Olha elas ali, ó Olha elas ali, olha Essas piranhas E pelo que eu vi, elas param, né? Quando eu faço o meu negócio acontecer Veio por trás dessa cachorra Voltamos com o Sirno Mode aqui, né? Meu Deus do céu Dá pra ativar o debug aqui? Ai, não dá pra ativar o debug, meu Deus do céu Como vocês viram Essas piranhas, elas spawnam Em lugares aleatórios Essas cachorrinhas Ela... A menina simplesmente Spawnam atrás de mim Olha elas aqui Já tão aqui, minha gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não tenho muito sossego Não Nossa, eu consegui Consegui, consegui, consegui Consegui Porque eu sou uma mulher independente Eu tenho força Meu Deus do céu Por que eu tô achando que vai spawnar uma a qualquer momento aqui? Meu Deus do céu Eu tô muito desesperado Porque aquela spawnou do nada Meu Deus do céu Ela sumiu Ela sumiu Ela literalmente sumiu daqui Boys Rembody Cadê o corpo dela? Cadê o corpo dela? Fudidas Ferradas, vocês são as ferradas Vocês fedem a cocô, hein Vocês fedem a bosta Tá, ok, eu acho que o cirno Mode, por enquanto, é o melhor mode, hein Meu Deus do céu, eu tô em muito desespero Aqui, porque eu sinto que a qualquer momento Vai spawnar uma bem na minha frente Do nada, só E é isso Eu tô muito incrédulo com... Cadê, ó Eu tenho traumas, hein, porque uma apareceu por trás aqui E tem uma chegando ali, né Cadê, será que vai aparecer alguma por trás? Alguma falsa? Aê! Apareceu, ó Ferrada Cheiro de merda Você é uma fudida Peguei você agora, hein Meu Deus, eu tenho que falar palavrão, né Morram, 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 morram Tá, ok, eu tô comendo de aparecer mais uma aqui atrás de mim Meu Deus, faltam cinco Cinco, eu não acho que eu sobrevivo com o cirno Olha Morre, cachorra Eu não acho que eu sobrevivo, não Dez kills Faltam três agora Eu só posso dar três vezes esse poder Meu Deus do céu Minha, musumi, mulher Musumi quer me assassinar Que que eu... Ai! Meu Deus, musumi Musumi? Musumi, mulher Que que eu te fiz? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora eu fui lendário Agora eu fui lendário Recarregando em três, dois, um Ah, não Esse não Esse é horrível Vou gastar Vou gastar tudo Vou gastar todos os pontos Porque esse é muito ruim Pronto, recarrega, recarrega, recarrega Tá recarregando Vamos ver qual vai ser o modo que vai vir Hum... Witch mode Witch mode É o que para o tempo? Time stop É o que para o tempo É o que para o tempo Agora a gente só aproveita isso aqui, né Vamos agora spawnar umas faquinhas aqui E é isso Vamos lá Time start Time start Meu Deus Time stop A faca não pegou nela A faca não pegou nela Vamos aqui pegar mais Vamos pegar mais aqui Vamos botar mais aqui E vamos para bem longe, né Que a gente não é besta Vamos para longe Porque se der errado Aí é problema dela Time start Tá, ela morreu Ela morreu Ah, tá recarregando já Não Porque Minha irmã Ah não Esse não Vou gastar tudo aqui de novo Porque esse é muito ruim Esse é muito ruim Não vou fazer nada com isso aqui Tá, tá recarregando agora de novo O que é aquilo no céu? Vocês viram que... Ah, acho que foi minhas bolas, né Witch mode De novo Tá, ó Vamos usar aqui de novo as faquinhas Vamos usar várias faquinhas aqui agora, hein Várias faquinhas Faquinhas aqui Não, para lá não, aí Pra lá, pra lá, ó Pra lá Vamos encher isso aqui de faca E vou para longe Porque vai que spawnou bem aqui Porque aqui é lugar de spawn Pelo que eu vi, né Time start Tá Matou uma galerinha ali, né Eu tô com 19kg já Eu tô implacável, hein Estou implacável Estou aqui cometendo atrocidades Tá, eu posso ficar usando Witch mode, então Pelo que eu tô vendo, né E elas param quando eu faço alguma ação, né Por exemplo, ela tá andando ali, ó Aí eu faço aqui, ó Time stop E elas pararam Nossa, isso aqui é muito bom, véi Time stop Tá, vamos aqui encher de faquinhas de novo Mais faca Mais faca Pode botar mais faca aí, ó Não pode encher de faca isso daqui Enche de faca Mais faca Isso Mais faca Quanto mais faca, melhor Agora vamos sair de perto Time start Ok, várias delas morreram Essas ferradas Sedorentas Ai, tá recarregando Sir no molde Ok, ok O Sir no molde, ele é Ele é interessante Sir no molde, ele é interessante Eu gosto dele É um querido Meu Deus, o jogo O jogo tá fazendo algum barulho estranho Tá, eu consegui matar Umas delas lá Quando eu aperto o control Tá fazendo som estranho no jogo O motivo? Eu não sei Faltam muito Meu Deus, eu tenho que parar de gastar Assim, né Eu tô com medo de aparecer uma por trás Aquela menina que chegou por trás Me traumatizou Ela me traumatizou 24 quilos pra conta, hein Será que vai vir a escola toda? O que será que eu ganho? Se eu conseguir acabar com a escola inteira Se bem que os corpos somem, né Os corpos simplesmente somem Quando a gente consegue fazer um babado Não para de espanar nêmesis, né Nêmesis Nêmesis querem acabar com a minha vida Ah, não Como? Como? 2.000 anos depois Acho que tá aqui da piscina Meu Deus, tá aqui da piscina Não dá pra ter visão nenhuma Meu Deus do céu Nossa, se eu conseguir Se ainda me teleportar lá pra cima Que nem antigamente Porque Tem um pessoal que não sabe Mais rápido se teleportar aqui pra cima E Tipo, tem um botão aqui de subir A gente subir lá em cima E pulava da piscina Mas o Andrew deve remover Porque o Andrew deve Ele tem alguma coisa Sei lá Que ele não gosta de deixar o jogo dele interessante, né Tem que ter uns mods Tipo Ah Meu Deus, meu Deus A menina tá mostrando a calcinha ainda 1 eternidade depois Yandere PUNCH! Oh Pegamos o Falcon Mode, hein Já gastei uma aqui Só pra fazer uma Uma breve Uma coisinha bem rápida E, gente Pelo que eu vi, né Elas podem spawnar, né Pelo que eu vi não Pelo que eu presenciei Elas simplesmente podem spawnar Na nossa cara Né Porque aquela menina Ela simplesmente Nossa, que agonia Dessa árvore Tipo Nossa É tipo Uma roda Literalmente Uma roda Que nasce essas rosas Não Se bem que ele deve dar um jeitinho Pra não ficar tão superficial É pra pensar que é o mais natural Ou será que isso é coisa do mod? Ai, não sei não Também não Eu tô com medo de aparecer uma nemesis Na minha cara do nada Cadê? Não tinha uma que spawnava na piscina? Era só porque eu tava na piscina, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho uma que spawnar atrás de mim Desista Pra instalar, gente É a coisa mais fácil do mundo Você vem aqui na página Onde o seu Yandere Simulator Na pasta, no caso Onde o seu Yandere Simulator Tá aberto Você abre aqui o download, né Que é esse daqui Na pasta survival Você só faz isso aqui, ó Você seleciona os três itens E arrasta pra cá Feito isso, já instalou o mod Mas, olha Você não pode abrir por aqui Yandere Simulator Tem que clicar por aqui, ó Open me Botão direito Executa como administrador Dá um sim E daí o jogo vai abrir E você vai poder jogar essa Essa palhaçada Música Música